Música O Tribunal de Contas dos Municípios realizou em novo gama o primeiro encontro regional de 2018, de um total de 5 até julho. Com o tema Inovação a Serviço da Sociedade, o TCM reuniu membros do Ministério Público de Contas e representantes de 40 municípios, como prefeitos, vereadores, secretários, servidores e comunidade em geral. A Universidade Federal de Goiás também está participando dos debates. O Tribunal está levando aos jurisdicionados a necessidade de se investir em tecnologia de informação para aprimorar a gestão pública. De acordo com o presidente Joaquim de Castro, a orientação técnica é essencial para agilizar os processos administrativos, gerar economia e transparência nas prefeituras e câmaras municipais. O Tribunal apresentou projetos que estão sendo desenvolvidos pelo órgão para aprimorar as gestões nas cidades. Para prefeitos e vereadores, o TCM tem sido fundamental na qualificação dos gestores em todo o Estado. Eu acho que a gente, gestores, temos que quebrar esse gelo, né, de ter o medo de procurar o TCM para esclarecer as dúvidas. Eu acho que tem que realmente bater na porta do TCM antes de errar, porque depois que errar não adianta. Então tem que realmente procurar, esclarecer todas as dúvidas que tiver para fazer com responsabilidade e prudência, que é o mais importante. É o TCM aproximando dos municípios, para que nós gestores podemos, assim, tirar as nossas dúvidas, recebendo as orientações. Então é um momento de grandes realizações, não só para o município de Novo Gama, mas para toda a nossa região, que eu vejo gestores de várias cidades. É sempre importante uma aproximação das instituições com a gestão pública, com os gestores e, sobretudo, com o cidadão. A gente aproveita para agradecer o TCM pelo espaço cedido ao Ministério Público de Contas, porque, em última análise, o objetivo de todos é o mesmo. Ou seja, é que o cidadão goiano e brasileiro tenha acesso aos serviços previstos na Constituição Federal. Então as administrações precisam se desdobrar para realmente estabelecer as prioridades que a população necessita. Ter realmente definido, junto com a população, em que aplicar os recursos que são tão carentes e não dá para atender toda a demanda. Nesse sentido, nós estamos fazendo esses encontros regionais, buscando cada vez mais fazer com que os gestores públicos, de modo geral, tenham capacitação para que ele possa cumprir a legislação, fazer com que os seus atos sejam revestidos da maior legalidade possível. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.